Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje é dia de perguntas e respostas, esse programa que a gente adora e eu sei que vocês também adoram. E no episódio de hoje nós vamos responder a sete perguntas sobre carreira e mercado, então fica até o final que com certeza você vai aproveitar dicas valiosas aqui hoje. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem. Acho que a gente está colecionando uma quantidade enorme de perguntas e a gente vai precisar fazer muitos programas para responder todas elas. Então a gente está selecionando as perguntas que a gente acha que são mais relevantes em termos de imediatismo, que elas vão ser boas para todos. E aí a gente vai respondendo à medida do possível todas as outras nos outros programas. Vamos para a primeira pergunta? Ana Cátia de Mesquita Braga pergunta Tenho sempre dúvidas sobre certificados. Devo fazer o meu ou a galeria fornece? Tá. Certificados. Ambos podem fornecer, mas o artista deve fornecer sim. O artista sempre deve facilitar o trabalho da galeria. E num certificado, o que deve conter? Para que serve um certificado? Um certificado é útil para uma série de coisas. Imagina que daqui a 200 anos você não vai estar viva e a única coisa que tem sobre a sua obra é um certificado falando sobre ela. Então ele tem uma série de utilidades. Uma das utilidades que eu acho mais significativas, não só de dizer que ela é verdadeira, mas é dizer como ela foi feita, como ela foi pintada. Se eu for um restaurador há 200 anos daqui, eu gostaria de saber que tinta foi usada para eu poder saber como eu vou restaurar a sua obra de arte. Então quem pode melhor dizer isso é um artista. Agora, é importante saber tudo sobre a obra, como ela foi feita, quando ela foi feita, ter uma foto junto no certificado. E outra coisa importante é o seguinte, ao se fazer um certificado, esse certificado tem que durar tanto quanto uma obra. Então não dá simplesmente para fazer uma folha de papel sulfite, escrever, porque o papel sulfite tem ácido e não vai durar 50 anos. Então o certificado de uma obra de arte tem que estar em um papel que dure bastante. Então um papel que seja livre de ácidos, um papel fine art, se ele puder ter uma foto melhor, se ele puder ter uma assinatura. Um amigo meu que é especialista em obras de arte, ele certifica, ele consegue saber se ela é falsificada ou não, ele me disse que é tão fácil falsificar uma obra de arte quanto é fácil falsificar um certificado. Então ao se fazer um certificado, é sempre legal você pôr todas as informações, você pode pôr a sua assinatura, e você também pode autenticar em cartório o seu certificado, para que se dificulte a chance de uma falsificação. Então quem faz, o artista ou a galeria? Principalmente o artista. Se você puder ajudar a galeria a autenticar o seu quadro, melhor. A gente tem uma matéria no Arte Ref que fala todos os ídolos que precisam conter. Tem sim, tem sim. Vale a pena olhar essa matéria, vamos deixar o link nesse vídeo de como você acessar essa matéria para poder ver todos os detalhes. Muito bem. Próxima pergunta. Ricardo Carneiro Arte pergunta, os investidores têm preferência por artistas consagrados ou pelos que têm potencial? Boa essa pergunta. É legal essa pergunta e os dois. Na realidade, tem um texto que escrevi, vou deixar o link, que se chama o papel das instituições na carreira dos artistas emergentes. E há um estudo feito por um economista americano e ele diz o seguinte, como você pode prever que um artista emergente vai fazer sucesso? Porque ao se investir, entenda que a gente está falando de investimento em obra de arte, então você está atrás de retorno sobre investimento. ao se investir em um artista estabelecido, você sabe que ele já tem a fama e que o valor vai subir porque o artista vai morrer, o número de obras é finito, então a tendência é que o preço da obra suba. Agora, um artista emergente, a chance dele não seguir carreira é muito alta. Entretanto, um artista emergente que deslancha na carreira, se você compra uma obra no começo da carreira dele, a variação de ganho é muito maior. Então, ele fez esse paper e eu coloquei esse texto no Art Index, eu vou colocar o link, e ele explica quais são os pontos que você tem que olhar para um artista para saber se ele vai ter um sucesso na carreira. para que um investidor possa investir com menos dinheiro e ter mais lucro ao final de um período. E a gente fala o seguinte, investir em arte é uma coisa muito complexa e se tem lucro, não se tem lucro de um ano para o outro. A gente fala de lucros em cinco ou dez anos. Então, respondendo a sua pergunta, um colecionador, inclusive na pergunta seguinte, eu vou te dar algumas estatísticas que falam muito sobre isso, um colecionador, ele divide a compra dele entre artistas emergentes e artistas estabelecidos, como se fosse um investidor na bolsa. Ele investe em ações que são blue chips, que são de empresas estabelecidas, e ele também investe em ações que são mais voláteis, só que a questão do volátil, ela pode ser para cima como para baixo, e aí pode se perder muito dinheiro. Então, você tem uma diversificação de carteira, que se fala em bolsa de valores, e os investidores de arte também tendem, os profissionais, tendem a fazer uma diversificação de carteira, tendo artistas estabelecidos e emergentes. Paulo, não só existe o paper, como existe o vídeo também, a gente gravou sobre isso, porque a gente grava tanto, né? Verdade, a gente falou sobre isso, está no vídeo, a gente só precisa achar qual é o dos vídeos para não precisarem ler, está tudo escrito, está tudo falado pela gente. Verdade. Depois a gente deixa aqui o link desse vídeo, que é bem legal. Próxima pergunta, Marina Rodrigues Arte perguntou, gostaria de saber estatística do mercado do último ano, o tipo de obra mais vendida, quais são as prospecções, e etc. Marina, a gente fez uma live no tempo da pandemia, ela é uma artista plástica, muito legal o trabalho dela, então eu fiz o seguinte, eu vou tentar mostrar alguns gráficos, e são, na verdade, eu separei 13, vou tentar bem rápido para a gente não se prolongar, e eu vou deixar o link para quem quiser baixar esse report, que é da UBS, onde ele estuda o mercado de arte internacional. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Ok? Então, a primeira tela que eu estou mostrando aqui, espero que todos consigam ver, mostra o seguinte, mostra o tempo em que os colecionadores colecionam obras de arte. Então, abaixo de 5 anos, de 6 a 10, de 10 a 20, e acima de 20 anos. Então, são os velhos colecionadores, e os novos colecionadores. E nesse gráfico, tem aqui Estados Unidos, Inglaterra, França e tal, e tem o Brasil. Então, para você conhecer que o público que compra mais arte é o público que está colecionando pelo menos há 10 a 20 anos. Uma outra coisa importante sobre todos esses gráficos é que foi feita uma pesquisa com as pessoas que chamam High Network, que são pessoas que ganham pelo menos um milhão por ano. São pessoas de muito dinheiro. Então, essa é uma pesquisa baseada nesse tipo de colecionadores. Para você ter uma ideia, quem compra por ano ou comprou em 2022, abaixo de 50 mil dólares, 39% são as pessoas de 10 a 20 anos, que são colecionadores há 10 a 20 anos. Isso aqui é só para entender um pouquinho o geral, eu vou seguir rapidinho por todas as planilhas. Aqui é a participação de artistas no mercado deles mesmos. Teve um crescimento de artistas que são superstars, conhecidos, e aqui, o que é mais interessante, são artistas emergentes, onde teve a maior participação de grupos de artistas emergentes no mercado deles. Então, por exemplo, no Brasil, o número de exposições de artistas emergentes foi significativamente maior. Olhando isso em todos os países do mundo, é muito semelhante. Você vê que exposições com artistas emergentes terminam sendo muito conhecidas, muito... Desculpa, todos os artistas aqui, e aqui estão os artistas emergentes, 94% nos Estados Unidos, 86% na Inglaterra. No Brasil, 77%. Isso eu quis pôr porque é para mostrar a divisão entre artistas homens e artistas mulheres no mercado pelo mundo. Vamos direto ao Brasil. No mercado brasileiro, a compra de obras de arte está entre 60% da compra feita de artistas homens e 40% de artistas mulheres, o que é bem legal. Vamos para a próxima. Acho que essa é uma das... dos slides mais importantes. Por quê? Mostra como se divide o mercado de arte, o que as pessoas compram mais. Isso você vê aqui. 23% procura pinturas, ou 23% da fatia é de pinturas, 12 esculturas, 12 em trabalhos em papel. Então, quem me pergunta se guache, pastel é muito comprado, aqui está a resposta, 12%. Impressões, fotografias e múltiplos, 10%, aqui fotografia, desculpa, está aqui, 8%, filmes e vídeos, 7%, os NFTs, foi em 2022, 9% do mercado, arte digital, sem ter nenhuma relação com o NFT, 6%, instalações, 9% e outros meios, 4%. Paulo, será que em 2023 o gráfico de arte digital considerando inteligência artificial vai aumentar? Pode ser, né? Essa é uma boa pergunta, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai seguir baixo ainda. Isso aqui, eu fui, semana passada, eu fui criticado por falar mal de NFT, dizendo que NFT não tinha sumido, isso não é verdade, mas eu queria mostrar um gráfico de como foi o crescimento em compras de NFT desde janeiro de 2019, e aí teve um pico, está vendo aqui, julho de 2021, agosto, setembro, outubro de 2021, e voltou aqui em setembro de 2022 a praticamente zero. Então, teve um pico no mercado NFT e aí veio uma constante queda até setembro de 2022. Aqui o HNW chama High Net Worth, que são pessoas que têm acima de um milhão como renda anual. E aqui foi quanto essas pessoas compraram no mundo e quanto elas compraram no Brasil em termos de números de trabalhos. Então, no Brasil, essas pessoas compraram seis obras em 2019, oito em 2020, 12 em 2021, no meio da pandemia. E aqui é na primeira metade de 2022 e aqui a projeção para 2022. Essa é uma outra planilha que eu acho muito interessante. É onde esses compradores procuram as obras de arte que eles querem comprar. aqui de negociantes em geral, isso pode ser o quê? Pode ser galerias de arte, provavelmente são a maior parte delas de galerias de arte. Auctions, que são os leilões, feiras de arte, plataformas de NFT, direto dos estúdios dos artistas, plataformas online de venda de obras, Instagram, comissionam artistas para produzir ou compram de coleções privadas e compram de advisors, que são pessoas que indicam obras a serem, sugerem obras para serem compradas. Então, você vê que a maior parte das pessoas compram entre negociantes, que são galerias e feiras de arte. No Brasil, a parte de auctions, não é tão forte quanto no resto do mundo. Talvez os nossos compradores brasileiros comprem em leilões fora do país. As preferências dos artistas em comprar arte. 37% preferem comprar direto de galerias ou de dealers. 23% preferem comprar – é muito parecido com a planilha anterior. 17% preferem comprar de feiras de arte. E aí por aí e por diante. Isso é uma coisa interessante, porque aqui eles dividem entre a idade dos compradores. E aí eles falam todos os colecionadores, geração Z, millennials, geração X e o baby boomers. Para quem não sabe, e eu fui atrás porque eu nunca lembro disso, eu anotei aqui. A geração Z são pessoas nascidas em média entre a segunda metade da década de 90 e o início de 2010. Então, são os novinhos. Os millennials são as pessoas que nasceram entre 1980 até a virada do século. Olha eu aí. Esse é você, né? É. A geração X são indivíduos nascidos entre 1960 e 1979. Olha eu aqui. E os baby boomers são pessoas que nasceram entre 1945 e 1964. Então, as pessoas mais novas que são aqui, desculpa, a geração Z, eles preferem comprar de galerias e de lojas online. Olha que interessante, né? Porque você tem quanto mais novo, mas a diferença é pequena. 42% compram online, 40% vai ficando mais velho, 32% e 35%. Aqui tem 35%, muito interessante. Quer dizer, as pessoas que nasceram entre 1945 e 64% ainda compram online. E os outros compram por e-mail ou por telefone. Ou seja, ligam para o galerista e terminam comprando por telefone uma obra de arte. A preferência das pessoas para ver as obras de arte para serem compradas. Então, por exemplo, vamos pegar o Brasil. 67% preferem ver as obras exibidas a olho vivo, querem ver as obras de arte. 21% compram em exibições online e 13% são indiferentes ou compram um ou compram no outro. Você vê que na França as pessoas preferem 90% realmente comprar obra de arte que elas estão vendo. No Brasil, 67%. O crescimento da compra, o número da compra digital desse perfil é grande no Brasil, 67%, não é? Não, desculpa, 67% é vendo a obra ao vivo. 21%. O maior de todos é Singapura, nesse grupo aqui, todos, Singapura e Hong Kong, eles compram mais online. Mais online. Aqui, vamos pegar a geração Z, que é a mais nova. 54% regularmente fazem isso, compram online. 35% às vezes. Enquanto as pessoas que são os baby boomers, são os mais velhos, 40%, 48% compram online, 32% às vezes compram. Isso é interessante para mim, porque eu sempre achei que as pessoas mais velhas fossem mais reticentes de comprar online, mas elas compram, elas compram também. Aqui é um lugar interessante de se ver. são locações de galerias que esses colecionadores têm preferência para comprar no mundo. Aqui no Brasil, as pessoas de high net worth, de muito dinheiro, têm a primeira preferência de comprar na França, a segunda na Itália e a terceira nos Estados Unidos. Nossa, eu sempre achei que os Estados Unidos seriam o primeiro... Pois é, pois é, pois é. legal, não é? Tudo isso que eu estou mostrando vocês vão poder ver se vocês quiserem baixar o PDF. Ok? Esse gráfico mostra a distribuição de galerias comerciais pelo mundo. Então, você vê que as galerias estão muito mais fortes na América do Norte e na Europa e no Reino Unido. E é interessante que a China, por exemplo, hoje a China é o segundo maior mercado de compra de obras de arte, mas somente 3% das galerias estão na China. Entendi, eles compram fora. Eles compram fora, as galerias de arte não estão na China. E na América do Sul e na América Central só tem 3% das galerias comerciais do mundo, que é baixo. Baixo. Como a gente está aqui, a gente acha que a gente é grande, mas quando a gente começa a se comparar no mundo, a gente é muito pequenininho. E aqui é uma outra coisa interessante. O foco das instituições para os artistas. Então, tem artistas emergentes, estabelecidos ou superstars. E eu queria mostrar aqui que aqui mostram cidades, infelizmente, a gente não tem nenhuma aqui. Tem em São Paulo. As exposições nas galerias comerciais, 27% mostram artistas emergentes. 35% ou, desculpa, 33% mostram artistas estabelecidos e 39% superstars. E os museus, olha só que interessante, os museus dão só 9% do espaço para artistas emergentes, 55% para artistas estabelecidos e 36% para superstars. Significa que artistas emergentes têm pouco espaço em museu brasileiro. Legal, né? Para quem quiser, eu vou deixar esse report que é de 2022. mas eu acho que ele é muito válido. Vamos para a próxima pergunta? Sim. Nós, artistas, a gente, às vezes, quer fugir das ciências exatas, mas é importante a gente reconhecer também esses estudos com essas estatísticas. Sim, a gente tem uma tendência de querer se enganar. E o fato é que se você quiser fazer um sucesso grande, tem que fazer sucesso fora do país, porque é assim, imagina que os mercados mundiais são ondas. A gente tem uma ondinha no Brasil que dá para surfar perfeitamente. Dá para você surfar e dá para viver nessa ondinha. Mas a onda americana, a onda europeia, é um tsunami. É um tsunami. E surfar, obviamente, tem muita gente lá, assim como tem muita gente aqui concorrendo para surfar nessas ondas. Mas uma vez conseguindo surfar num pedaço da onda europeia, você consegue surfar alto. Muito bem. Próxima pergunta. João Vitor perguntou-se qual é o melhor canal ou plataforma para organizar o meu acervo e divulgar as minhas obras? Coincidentemente, hoje é o Arte Index, o arteindex.com, que é uma plataforma que a gente desenvolveu em função de todas essas necessidades que a gente percebe dos artistas. Então, quem quiser conhecer o Arte Index, chama arteindex.com e lá você pode se cadastrar gratuitamente, subir as suas obras de arte. Obviamente, tem uma série de benefícios que são pagos, mas você pode conhecer a plataforma, experimentar e organizar o seu acervo. A plataforma em si, ela meio que obriga você a se organizar como artista. E a arte é, assim como tudo, um negócio. Um negócio bem organizado é um negócio de sucesso. então vale a pena conhecer essa plataforma. Vamos deixar o link aqui também no vídeo. Karina pergunta, ter um estúdio ou um ateliê é um requisito para ser um artista de sucesso? Aí nessa pergunta, será que ela está querendo dizer tipo um ateliê aberto, um estúdio aberto ou ela está querendo dizer do artista ter o seu próprio espaço de criação? O que você acha? Eu não sei, eu acho, vamos imaginar o seguinte, eu acho que todo artista precisa de um espaço para pintar e esse espaço para pintar pode ser visitado por pessoas. Então, ele se torna um ateliê, então as pessoas gostam de visitar os ateliês dos artistas. Agora, se um artista precisa ter uma loja ateliê para vender, não, não precisa. Ele consegue fazer essa venda de outras formas, mas é sempre bom ter um local para que as pessoas possam visitar e conhecer um pouco mais da produção do artista. Queria acrescentar isso, como eu moro em uma cidade turística, você sabe que os ateliês abertos dos artistas aqui fazem parte do roteiro cultural da cidade, sabe? Então, eu acho que a depender do lugar, da região onde você vive, é bem importante ter um ateliê aberto, porque ainda que você não faça vendas diretas, mas ter essa circulação de pessoas ali, conhecendo o seu trabalho, tirando foto e eventualmente sim, vendendo, porque os artistas aqui vendem bastante nos seus ateliês, eu acho bem importante. Não é, acho que, pré-requisito para ter sucesso, porque para ter sucesso tem um monte de coisas que precisam ser feitas, mas eu acho que vem a calhar ter um ateliê aberto, eu penso nisso. E eu ainda até sugeriria para as pessoas que moram em cidades pequenas como a Thaís de fazer um folder, uma broxura com um mapa da cidade, um mapa ilustrativo, envolvente, não um mapa preciso, um mapa ilustrativo, com um roteiro para ser seguido dos ateliês e essas broxuras podem ser deixadas nos hotéis. Então, você vai lá no balcão do hotel e fala assim, o que tem para fazer? E o próprio concierge ou o próprio recepcionista do hotel vai falar assim, olha, tem esse roteiro para você visitar ateliês, por que você não faz? Isso é uma forma muito útil das pessoas conhecerem o seu trabalho. Próxima pergunta. Rick Flip perguntou, quem precifica a obra, o artista ou a galeria? Inicialmente, o artista, porque, a princípio, o artista, quando ele começa a carreira, ele não está representado por nenhuma galeria. Existe um momento do crescimento da carreira onde ele vai se tornando mais famoso e ele já sabe que a base de preço pode ser aumentada, porque aumentou a procura e é quase que uma oferta de demanda e oferta, você pode subir o preço porque você está ficando mais famoso. Em algum momento, você vai ser procurado ou não, mas caso você seja procurado, neste caso, a gente está simulando que sim, ele foi procurado por uma galeria e a galeria tem um conjunto de compradores em potencial mais dispostos a pagar melhor. Então, a galeria vai te ajudar a subir os seus preços a um nível que você nunca imaginou antes. Você, como artista, pode fazer isso, mas é um processo. O galerista meio que ratifica a importância sua no mercado de arte. então ele te ajuda a precificar a sua arte ainda mais. Então, respondendo a sua pergunta, quem precifica a obra? Os dois em momentos diferentes da sua carreira. Última pergunta. Eduardo Pontes perguntou, o mercado de arte não é composto somente por burgueses? Eu gostei muito dessa pergunta, inclusive, meu amigo. Beijo, Eduardo. Eu também gostei e, obviamente, tem um lado capcioso da pergunta e eu resolvi trabalhar bem a resposta. O mercado de artes não é composto só por burgueses? Não só por burgueses, mas uma grande quantidade é composta de burgueses, sim. E, para você ter uma ideia, se você imaginar os grandes museus como o Hermitage, o Prado, o Louvre, sempre tiveram patronos que eram a igreja ou a nobreza, que eram pessoas muito endinheiradas, que construíram grandes museus para mostrar as obras e para pagar aos artistas para produzir obras de arte. Isso, com o tempo, mudou. Então, por exemplo, depois, no século passado, veio o Rockefeller, que era um belo de um burguês, mas ele era um grande patrono das artes. ele patrocinava muitos artistas para produzirem e, hoje, o Rockefeller, toda a coleção dele está no MoMA, por exemplo. E tem o Joseph, até anotei aqui, o Joseph de Wien. Este foi um outro patrono muito rico que toda a coleção que ele pagou está hoje na Tate Britain, que é um dos grandes museus em Londres. Então, sim, a burguesia tem um papel fundamental na formação de grandes instituições de arte e, se você está visitando um grande museu, pode ter certeza que ele só está lá por conta dessas pessoas. E aí, seguindo mais em diante, eu dividi, que, aliás, eu fiz uma matéria sobre isso, eu vou deixar o link, o link está no Arte Index, que são diferentes tipos de colecionador. Então, o colecionador tipo 1, eu até anotei aqui, para não perder nada, que chamam os Mugrabi. Para quem não sabe, os Mugrabi são os maiores colecionadores do Andy Warhol. Então, o que eles fazem? Sempre que tem uma obra de arte do Andy Warhol em leilão, um dos Mugrabi está lá, com certeza. E ele não vai deixar esse Andy Warhol sair por menos de um milhão de dólares. Então, ele está lá, se você quer realmente comprar esse Andy Warhol, ele vai lá e fala assim, começa por 500 mil, e ele vai lá e eu pago 600, pago 700, pago 800, até um nível que o preço seja muito alto. Por quê? Porque se o Mugrabi deixa o Andy Warhol vender a preços baixos, toda a coleção dele começa a desvalorizar. então, para manter o preço da coleção dele, ele vai lá e inflaciona ou ele oferece para comprar. E eles têm muito cacife para poder comprar Andy Warhol a milhões de dólares. Então, tem esse tipo de colecionador, que além de colecionar, ele impulsiona o mercado para que o preço das obras que ele tem colecionadas sejam mantidos em alto padrão. um outro tipo de colecionador é o estilo do Saat. O Charles Saat é um publicitário e ele fez o seguinte, ele criou, ele é um dos únicos colecionadores que criou um movimento artístico que se chama Young British Artists. Ele que lançou o famoso Damon Hirst e vários outros. Basicamente, ele pegou artistas que eram desconhecidos e ele foi lá no Royal Academy of Art e alugou o lugar e fez uma exposição chamada Sensation Show e ele promoveu esses 25 artistas, se não 30 artistas, a um nível estratosférico. E uma vez feito isso, ele comprou as obras desses artistas e guardou para ele mesmo. Então, o colecionador 2, que é um burguês também, pegou artistas emergentes, promoveu esses artistas, comprou esses artistas antes deles crescerem. Isso tem a ver com o nosso outro vídeo que a gente falou, mas ele criou esses artistas praticamente. Agora, ele o criou do zero, esses artistas já eram bons e tinham potencial. Aí tem o colecionador tipo 3. O colecionador número 3 é a Patrícia Sandretto Rebaldengo. Ela é do norte da Itália, de uma família muito rica, e ela começou a colecionar muitos artistas e com essa coleção dela, ela montou um museu. Assim como o Rockefeller não montou o MoMA, mas as obras do Rockefeller estão lá, mas a Patrícia montou um museu em Torino e você pode visitar esse museu, onde ela expõe toda a coleção dela para que todo o público possa ver. Fantástico. Ok. E o quarto grupo de colecionadores, que é o único não burguês, a gente chama de Herbert e Dorothy Vogel. O Herbert Vogel ele trabalhava para os Correios e a Dorothy Vogel era bibliotecária. Eles gostavam tanto de arte que eles visitavam os ateliês em Nova Iorque nos anos 50, eles se tornaram amigos de todos os artistas, eu estou falando de Warhol, de Kuhns, todos eles, e pediam, olha, você me vende um quadrinho, você me vende isso, eu te pago em 10 vezes, eles tinham um salário, por exemplo, o salário dele no Correio era baixíssimo, o salário dele era de 23 mil dólares por ano, é um salário baixo para níveis americanos, mas eles fizeram amizades com todos os artistas, visitavam todos os ateliês e compravam tudo o que eles podiam, às vezes os artistas vendiam a preço baixo como forma de amizade, ou enfim, esse casal, ele colecionou por muitos e muitos anos, todos esses artistas que se tornaram famosos, eventualmente um deles morreu e o outro doou tudo para uma instituição, então eles basicamente viviam de colecionar arte com os poucos, eles não iam a lugar algum, não iam a um jantar fora, eles só iam a ateliês conversar com artistas e conhecer artistas, então é um dos quatro tipos de colecionador, colecionador por amor, não por investimento. Colecionador por amor, dos quatro, todos eles são por amor de alguma forma, não é, mas esse tipo quatro é o único não-burguês que foi colecionando a vida toda para depois doar para uma instituição. Ufa, essa foi uma pergunta pequena com uma resposta grande. Pois é, eu queria só complementar que assim, é isso, eu acho que principalmente num país com uma diferença social tão grande como o que a gente vive, eu acho que muitas vezes as coisas aqui no Brasil são divididas, coisas de rico, coisas de pobre, e aí a gente, muitas vezes isso acaba se tornando até um empecilho para as pessoas circularem entre todos os ambientes que estão aí disponíveis no mundo e eu acho que sim, é um mercado que tem muita presença de pessoas com muita grana, é um mercado, vamos dizer, elitizado, o que não quer dizer que eu, por exemplo, mera mortal que não faço parte da elite, não possa estar lá dentro, não possa procurar meu lugar lá dentro, me estabelecer lá dentro e fazer vínculos, eu posso não vir a me tornar uma artista de sucesso, mas eu acho que existem várias camadas desse mercado que também dão espaço para pessoas que não são necessariamente da elite, então eu acho que ainda mais os artistas e a gente tem mais a que ocupar esses espaços, e eu acho que o mercado contemporâneo, acho que o mercado de arte contemporânea brasileiro está cada vez mais abrindo espaço para artistas de várias linguagens e de várias narrativas que não são só essas narrativas elitistas e eurocêntricas, então eu acho que é um momento da gente também ocupar mesmo as galerias, os museus, etc. Muito bem, gostei muito. Mas um burguês que gosta das artes, um burguês amante das artes, que patrocina artistas, é muito legal, é muito legal, porque tem infinitos outros burgueses que não estão nem aí para isso, então acho que uma pessoa que está ligada às artes é sempre bom para todo mundo. Muito bem, muito obrigada. sim, se a sua pergunta não foi respondida nesse programa, não deixe de nos acompanhar nos próximos, porque a gente tem uma lista aí de perguntas a serem respondidas ainda, então se ela não entrou nesse episódio, provavelmente entrará nos próximos, e não deixem de continuar nos enviando suas dúvidas sobre o mercado, sobre carreira, ou sobre esses assuntos que a gente conversou aqui hoje, porque a gente tem o maior prazer em recolher essas dúvidas, e o Paulo esclarecer aqui, e eu fazer aqui os meus comentários, e dar os meus pitacos. Muito obrigada então para quem nos acompanhou até o final, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar esse episódio com aqueles artistas ou aquelas artistas que também podem aproveitar das dicas e das instruções e das sugestões que a gente trouxe aqui, se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe de avaliar o nosso programa e também compartilhar com as pessoas que podem gostar, e até a próxima. Obrigada, Paulo, adorei as dicas de hoje. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau.